E no Outro Olhar de hoje, você vai ver imagens feitas por um telespectador de Rio Branco, no Acre. Ele acompanhou o trabalho de moradores que tentavam salvar os pertences durante a enchente. O vídeo foi produzido por Norbert Wiener. Estamos mostrando aqui a entrada do bairro da Quari, onde os moradores do bairro ainda estão tirando seus bens, seus pertences. Esse bairro da Quari é um dos bairros mais atingidos pela cheia aqui em Rio Branco. Como observam, os curiosos também ficam aqui. São nove horas da manhã. Essa é uma casa tipo palafita que é para proteger das águas, mas, mesmo assim, ela foi atingida. Estamos aqui no barquinho. Não, a maioria se observa nesse barco e foram totalmente atingidos. Não vai ter que ir, sim. Não, tá bom. Um morador nadando na sua rua. Não vai ter que ir, sim. 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 Tchau, tchau.